Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, tamo aqui no GTA V do Xbox One Online. Então bora lá pra mais uma corrida. Bora lá aqui confirmar, continuar. Aí, pronto pra jogar. A corrida chama Jill Kelly, mano. Vou esperar a galera aceitar aí. 20 segundinhos ali só. Aí, 5, 4, 3, 2, 1, bora. Bora que a gente já tem que pegar aquele turbozinho aqui no começo. Bora lá. Lá, 3. Aí, vambora. Simbora, ó, já tem gente na cola aqui. Nossa senhora, ele tá na cola. Não, roda não, roda não, não, velho. Roda não, irmão. Nossa, meu cara me rodou. Vai, 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 vai. Nossa, só faltava o Aziris, não consegui subir aqui. Aí, mas deu, pegamos o checkpoint. Então bora. Bora atrás dele então agora. Rodou a gente. Simbora. Nossa, um time de boot que tem aqui, velho. Nossa, o carro vai voar. Que isso. Nossa, cheio de bola aqui. Vambora que a gente já tá na cola dele. Aqui tem que ser só no de break. Aí. Vambora subir aqui pra eu já pegar um pouco de embalo aqui. Nossa, agora eu tô embalado. Então vamos. Ó, e esse looping aqui é brasileiro, hein. Nossa, velho. Bati nele. Ah, otário. Vambora, vambora. Nossa, tem que desligar essa rádio aqui, velho. Aí. Vambora. Nossa, lado a lado. Vai dar ruim de novo. Nossa, velho. Olha isso. Que merda que deu. Vambora, bora, bora. Eu acho que passou. Deixa eu ver se passou. Deixa eu ver se passou. Deixa eu ver se passou. Passou. Vambora. Ó, o looping. Aí, looping a gente tem que fazer sozinho mesmo. Aí. Aí, desligar essa rádio. Pronto. Vambora, sai de boa. Vamos de boa. Ah, ele aqui. Uai, ele esperou a gente. Uai, então bora aqui, uai. Nossa senhora, ó. Só o vácuo. Tchau, otários. Nossa, velho. Que isso. Tá rodando mesmo. Ah, vou ter que restaurar. Vambora, vambora. Uai. Ah, não. Tá certo. Então vambora. O quê? Que eu achei que tava esperando de novo. Não tá esperando, não. Mas dá pra gente recuperar. Só vamos aqui. Vamos acelerado. Não pode errar, não pode errar. Não pode vacilar, não. Ele aqui já. Nossa senhora. Passei dele igual. Fresh. Vambora. Nossa, velho. Só falta ele me rodar de novo. Nossa, agora eu tô embalado. Nossa, carro. Nossa, velho. Rodou. Nossa, velho. Aqui. Aí, recuperei. Vambora. Vambora, vambora. Nossa, queria ultrapassar ele. Meu carro tá correndo mais que o dele. Olha isso. Cadê o vácuo? Cadê o vácuo? Já tá na última volta já? Nossa senhora. Já tá na última volta. Nossa. Adeus. Nossa senhora. Vamos, Osiris. Maô, o carinho subiu longe. Vai, cadê ele? Ele não caiu, não. Nossa senhora. Ele caiu aqui na frente, velho. Vambora. Tem que deixar ele pra trás. Eu não posso errar, mano. Eu não posso errar. Nossa senhora. Vim inventar o assalto mortal. Ah, deu certo. Nossa, ele tá na cola demais, esse aqui. Ó, tem que ser um D-Bray aqui. Nossa senhora. Aff, velho. Nossa, eu mostrei muito azarento. Já vamos embora. Ó, velho. Meu carro rodou ali. Será que a gente vai perder? Aí, vai pra esse lado aí que eu vou pra esse lado aqui. Ó, tem que passar aqui de primeira. Vamos de prima, de prima. Nossa, tem um boost no meio do looping, velho. Por isso que dá uma acelerada. Vamos lá, freia, freia. Vamos de boa. Nossa, ele já passou aqui primeiro. Nossa, freiei demais ali naquela curva. Sim, bora. Eita. Quase lá. É batendo na placa. Nossa, pega, 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 pegou. Nossa, ó, eu chegando, ó, eu chegando. Peguei. Aff, velho. Não, cai, 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 cai lá dentro. Nossa, velho. Hoje não é meu dia, não. Nossa, mano. Ô, velho. Eu pisei. Nossa, em cima dele. Não, é muita sacanagem. Ah, velho. No finalzinho da corrida. Só tem a rampa ali pra descer agora. Só se ele errar, só se ele errar. Nossa, ó, velho. Tô muito azarado com esse T20 chamarelo. Ai, já tá lá embaixo. Vambora que a gente consegue. Vamos. Nem se a gente quisesse, dava. Nossa senhora, tô embalado demais. Se ele errar. Ai, já tá lá na ponta, já. Ele é embaixo lá. Nossa, eu tô acelerado demais. Vamos, vamos. Vai. Olha, ele freou. Vai, parece que ele freou. Ah, só vamos. Olha, ele me fechou. Nossa, velho. Nossa. Que isso. Olha como eu perdi a corrida, velho. Que bosta. Que isso. Muitas arentas mesmo. Ó, deu 6 mil de dinheiro. Milzinho de RP, tá bom? Aí. Bom, galera, então é isso aí. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou. Fui.